Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Clique Notícias Diárias. Nesse vídeo é notícia sobre um ator que morreu, mas antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! Fomos todos pegos de surpresa com essa triste notícia, que chegou somente nesta quinta-feira, 9 de abril. Através das redes sociais foi comunicado que um famoso ator alemão, muito conhecido, morreu aos 78 anos de idade. Porém, segundo a publicação, ele faleceu no dia 29 de fevereiro deste ano. Não foi divulgada qual a causa do seu falecimento e porque sua morte só foi confirmada nesta quinta-feira. Natural de Kiel, na Alemanha, o ator Dieter Leise atuou em torno de 70 filmes ao longo de sua carreira. Onde lhe renderam importantes prêmios no cenário cinematográfico do seu país de origem. O ator se tornou mundialmente conhecido ao interpretar o médico sádico Dr. Waiter em A Centopéia Humana I, no ano de 2009. Pela sua brilhante atuação, Dieter foi convidado para atuar em A Centopéia Humana III, interpretando o personagem Bill Boss, que era considerado um homem perturbado. Isso no ano de 2015. Nossas condolências a todos os seus familiares, fãs e amigos. Descansem em paz. Dieter Leise